Olá, hoje nós vamos fazer uma adaptação de ponto de tricô à mão em máquina. Teci algumas carreiras, aqui eu estou trabalhando com uma lã grossa, média para grossa, então, regulagem 8. Desço alguns pontos, remalho pelo avesso. Pulo uma agulha, vou descer essas duas. Vou dar uma distância, desço mais dois pontos, pulo uma, desço dois, outra distância. Vou descer todas essas agulhas e remalhar pelo avesso. Só que eu desço um ponto por vez. Terminei de remalhar, aqui eu fiquei com dois grupinhos de agulhas remalhadas juntas. Pego com o transportador de dois, deito, pego as outras que foram remalhadas e trago pra cá, fazendo uma trança. Uma agulha ficou no meio, chamo ela pra cima também agora pra facilitar a máquina trabalhar. As duas agulhas que foram remalhadas, de um lado e do outro, formam uma trança. E trança em tricô a máquina ou a mão, fica sempre muito bonito. Faço uma quantia de carreiras, ou seis ou oito carreiras. Desço novamente os mesmos pontos que foram descidos antes. Então, são duas agulhas aqui, duas agulhas ali. Sempre desço cuidando pra não desmanchar a minha trança. Então, já engato o remalhador embaixo, antes de descer todo o ponto. E refaço a carreira. Desço a segunda agulha, desço uma por vez. Antes dela desmanchar toda, engato o remalhador aqui embaixo, ajudo a desmanchar e refaço pelo avesso. Novamente, pego aqui embaixo, onde foi feita a trança. Então, engato o remalhador ali, desço as carreiras todas e refaço. O ideal é que a malha não esteja numa regulagem muito apertada. Porque se ela aperta demais a malha, a hora que eu faço, o momento que eu faço a trança, ela prende as agulhas e pode danificar também. Então, é melhor deixar uma malha mais folgada, imitando bem o tricô à mão. Quem tricô à mão, a malha não é tão fechada. Assim, eu tenho uma trancinha, vou descer as outras agulhas e fazer a trança novamente. E o trabalho só se repete dessa forma. Desmancho, refaço e quando perde o ponto, o que faz? Engato o ponto. É paciência e persistência. E o ponto. É paciência. E aí E aí e aí e aí Vamos lá. Tendo feito o remalhado, faço a trança novamente. E assim segue. Nosso ponto feito na máquina, imitando o tricô de agulhas. Esse é um ponto que fica no avesso. São pontos remalhados e depois trançados, mas fica muito bonitinho. É um trabalho manual, dá um pouco de serviço, mas fica muito bonito. Pode ser feito um acompanhado de outros desenhos também, ou toda a peça feita dessa forma. Nossa amostra pra hoje é essa. Bom trabalho! Tchau, tchau.